Muito bem, então vamos para a nossa aula 6 da revisão. Magnetismo. Aqui tem um monte de informações relevantes. Até vou mudar a cor aqui. Bom, minha primeira ideia aqui foi desenhar o campo magnético. O polo pintado é sempre o polo norte. O campo magnético é representado por linhas fechadas que saem do polo norte e entram no polo sul. Então a gente tem que se lembrar que existem dois campos. O campo externo indo do norte para o sul e o campo interno indo do sul para o norte. Já que as linhas são fechadas. Claro que aqui com a caneta é difícil de fazer bonitinho, mas aí no teu livro tu faz bonitinho. Te lembra que se tu colocar uma bússola alinhada com o eixo longitudinal do ímã, aí é só pensar aqui norte atrás sul. Então o polo pintado da bússola vai ficar para cá. E se eu botar aqui, a bússola acaba ficando na mesma posição que ela estava. Porque o sul vai atrair o norte, então o norte fica para cá. Por isso que quando uma bússola dá meia volta ao redor do ímã, ela acompanha a linha, ela dá uma volta inteira ao redor dela mesma. Quanto à Terra, é bom saber que o norte geográfico equivale ao sul magnético. E que o sul geográfico equivale ao norte magnético. A Terra possui os polos invertidos. O campo magnético da Terra, vamos mudar a cor de novo, o campo magnético da Terra sai de baixo, vamos desenhar linhas parciais aqui. Ele sai de baixo e ele entra em cima, ele chega em cima. O polo norte de um ímã é aquele que aponta para o norte geográfico. Nunca te esqueça disso. Norte aponta para norte, porque o polo norte de um ímã é o norte magnético. O norte magnético de um ímã aponta para o norte geográfico da Terra, porque onde tem o norte geográfico tem o sul magnético. Depois aqui o que a gente tem? Uma revisãozinha de campo no fio, eletromagnetismo. Nesse fio aqui, a corrente está indo para a direita, então te lembra da regra da mão direita. O dedão é a corrente, os dedos são o campo, a mão deve envolver o fio, então bota o dedão ali no lugar da corrente, por baixo está entrando, por cima está saindo. Te lembra que o campo e o fio encontram-se em planos perpendiculares. Como que se calcula o campo no fio? Bom, tu tem um ponto aqui, né? Nesse ponto aqui eu já sei que o campo estaria saindo, que é a bolinha. Se eu quisesse calcular o campo, o b, até pode botar um vetor aqui que fica chique, é o mo que é a constante, vezes a corrente que passa pelo fio, dividido por 2π, porque o campo é circular, vezes a distância que separa o ponto do fio. A distância, no caso, está aqui. O que é importante se lembrar para responder as questões teóricas? Que o campo magnético é diretamente proporcional à corrente, e o campo magnético é inversamente proporcional à distância. No caso de uma espira, eu não deixei o desenho feito aqui, tu tem que fazer a regra da mão direita, a regra é a mesma. Como essa corrente está circulando nessa espira no sentido anti-horário, tanto faz tu colocar a corrente aqui, ou tu colocar a corrente aqui, ou tu colocar a corrente ali em cima. Em qualquer uma dessas posições que tu fizer a regra da mão direita, o resultado tem que ser o mesmo. Faz a tua regra da mão direita aí, e tu vai ver que o campo no centro dessa espira está saindo. Se o campo no centro dessa espira não estiver saindo pela regra da mão direita, tu estás com um problema na regra, dá uma revisada nisso. Te lembra que o objetivo de uma espira é deixar o campo intenso no centro. No centro tu vai ter um somatório dos campos, por isso que ele fica forte. O que toda espira tem? Toda espira tem um raio. O campo no centro da espira é Mo, vezes I, dividido por duas vezes o raio da espira. E é importante lembrar que aqui tu está calculando o campo no centro. Só no centro. Depois de revisar fio e espira, nós temos o solenoide. O que é um solenoide? É um eletroímão. Existem dois tipos de solenoide, os de núcleo maciço e os de núcleo oco. Esse solenoide aqui é de núcleo maciço. O que a gente aprendeu? A regra muda. O dedão é o polo norte e os dedos são a corrente. Sempre identifica onde está o polo positivo. Te lembra que o magnetismo todo é baseado no sentido convencional da corrente. Então a corrente vai sair aqui do positivo. A corrente vai entrar aqui no meu solenoide. Como é que essa corrente está entrando no solenoide? Essa corrente está entrando por cima do solenoide. Então a tua mão tem que ficar com a palma virada para o solenoide, porque está entrando por cima. E aí o dedão indica o norte. Eu já deixei pronto aqui para ti. Então aqui é o norte e aqui é o sul. Se na tua regra tu não está encontrando aqui que o dedão é o norte, volta lá e revisa. As linhas saem do norte e entram no sul. O que é importante lembrar? O campo do solenoide é Mo vezes I. Tem um espaço aqui no meio. Por quê? Porque esse espaço aqui no meio é para botar a letra N. O que é esse N aqui? Esse N é o número de espiras dividido por L, que é o comprimento do solenoide. Mas essa fórmula calcula o campo aonde? Essa fórmula calcula o campo no interior do solenoide. Tudo bem, calcula o campo no interior. Mas no interior aonde? Não interessa interior. Não interessa aonde. No interior do solenoide as linhas são... Aqui eu não vou conseguir fazer. As linhas são paralelas e equidistantes. Como as linhas são paralelas e equidistantes, é importante saber que no interior do solenoide tu tens um CBU, um campo magnético uniforme. Beleza? Qualquer coisa dá um pause aí para poder copiar tudo. Vou apagar tudo para a gente poder mudar a tela. Então se tu quiser dar um pause, horário, é agora. Legal. Vamos revisar a famigerada força magnética. Vou deixar um espacinho aqui. Força sobre cargas móveis e força sobre fios condutores. A força sobre cargas móveis é o bem-vindo, querido seno. Te lembra que para ti ter força magnética tu tem que ter campo, velocidade, carga e seno do ângulo. A regra da mão direita é a famosa regra do tapa. O dedão é a velocidade, os dedos são o campo. Palma da mão a força se a carga é positiva, a costa se ela for negativa. Olha o desenho que eu te fiz aqui. Preencha aqui. Isso aqui é a velocidade do próton, do nêutron e do elétron. Eles foram jogados aqui para dentro. O que nós temos aqui? Uma região do espaço que tem um campo entrando. Por isso que o campo é X. O nêutron, claro, passa reto. Não só a friação do campo magnético, porque ele não tem carga. Monta a regra ali. Os teus dedos têm que ficar entrando. O teu dedão tem que ficar apontando para cima. A palma da mão fica para a esquerda. Então, o próton foi para a esquerda. As costas da mão ficam para a direita. Então, o elétron foi para a direita. Se não está dando isso na regra, estamos com problemas. Volta e revisa a regra. Caso especial. Quando o ângulo for 90, que é o que acontece nessas situações aqui, a força magnética é uma força centrípeta. Como a força magnética vira uma força centrípeta, essas cargas tendem a entrar em MCU. E aí, o que acontece? Dá para te calcular o raio e o período. O que é o raio? A famosíssima equação. Habibs me vê um quib. Ou Ricardinho me vê um quilo da boa. E o período, que é o tempo para dar uma volta, vai ser tem duas pimentas no meu quibe ou tem dois pedaços a mais. Que beleza. Por exemplo, olha no meu desenho. Cuidado o que eu tive aqui. Eu fiz o próton com um raio pequeno e o elétron com um raio grande. O próton desvia pouco. Quem tem raio grande desvia pouco. O elétron desvia muito. Ele tem um raio pequeno. Por quê? Diferença de massa. A massa do elétron é menor. Menos massa, menos raio. A massa do próton é maior. Mais massa, mais raio. Agora aqui nós temos a força no fio. A força no fio, a fórmula muda. É bi vezes seno do ângulo. O I é a corrente no fio. O L é o comprimento do fio. A regra da mão direita, o dedão é a corrente. Os dedos são o campo. E só existe força palma da mão. Porque a corrente é sempre positiva. Então, vamos revisar a regra nesse caso aqui. Como é que está o campo? O campo está saindo. Então, bota aí teus dedos saindo. O dedão é a corrente. A corrente está para a direita. Então, a palma da tua mão fica para baixo. Esse fio aqui vai sofrer uma força para baixo. Se não está dando para baixo aí, estamos com problemas. Vamos revisar lá no livro a regra da força. Campo saindo, corrente para a direita, força para baixo. Cuidado com os casos especiais das forças entre fios condutores. Tu tem o fio 1 e o fio 2. Os dois são paralelos. Se a corrente nos dois fios for no mesmo sentido... Está vendo aqui que eu já deixei o I pronto, né? Se a corrente nos dois fios for no mesmo sentido, eles se atraem. Aqui nós teremos a força do fio 2 sobre o fio 1. E aqui nós teremos a força do fio 1 sobre o fio 2. Vai ser uma atração. Por quê? Porque pela regra da mão direita, esse campo aqui desse lado está entrando. E esse campo aqui desse lado está saindo. O entrando de um lado atrai o saindo do outro. Como se fosse polo norte e polo sul. Nesse caso aqui, se as correntes forem em sentidos opostos, o que vai acontecer? Aqui o campo vai estar entrando. Na região entre os fios. E aqui o campo também vai estar entrando. Entrando com entrando, norte com norte, cria-se uma repulsão. Então, aqui nós temos a força que o 2 exerce no 1. E aqui nós temos a força que o 1 exerce no 2. É uma força repulsiva. Para calcular a força entre os fios, se usa a constante, vezes a corrente que percorre o fio 1, vezes a corrente que percorre o fio 2, vezes o comprimento de um dos fios, dividido por 2π, vezes a distância que separa os fios. Difícil cair uma questão na prova com o cálculo dessa forma. Mas essa forma serve para te entender que a força magnética não depende de uma corrente, depende das duas. Por isso que a força do fio 1 sobre o fio 2 será sempre igual em módulo à força do fio 2 sobre o fio 1. Vou apagar. Se quiser dar o pause, dá. E a última parte da nossa revisão é a indução, que é a parte mais complexa que tu mais tem que estudar. Bom, primeira coisa, a fórmula do fluxo magnético. Fluxo magnético é campo vezes área, B vezes A, vezes... Aqui tem uma coisa errada, tá? Eu esse ano não ensinei com seno, ensinei com cosseno, que é a maneira mais correta. Então apaga ali, por favor, e coloca o cosseno. Por quê? Porque o ângulo é sempre medido entre a espira, entre a normal, a espira e o campo. Mas o ângulo aqui não tem muito problema. Tá muito difícil cair questões com o cálculo. O que tu tem que saber é que o fluxo depende do campo, depende da área e depende do ângulo, pra responder as teóricas. Vamos revisar aqui a lei de Lenz. Se esse ímã se aproximar dessa espira, o que a espira vai querer? Que o ímã se afaste, pela lei de Lenz. Se o norte está se aproximando, a espira coloca aqui um norte. Desenha ali um norte. Colocando ali um norte, o sentido da corrente é no sentido anti-horário. Se essa espira aqui está com o norte se afastando, se o norte está indo embora, o que a espira vai querer? Que ele volte, então ela vai colocar aqui um sul. Colocando aqui um sul, a corrente é no sentido horário. Por que surgiu corrente nessas espiras? Porque o movimento do campo fez o fluxo variar. Esse fluxo produz uma força eletromotriz. A força eletromotriz é menos a variação de fluxo dividido pela variação de tempo, ou no caso especial, a força eletromotriz é o campo vezes a velocidade vezes o comprimento da parte móvel. A gente lembra do caso especial. E preencha aqui, né? Por favor. A variação do fluxo magnético na espira induz uma uma força eletromotriz. Uma força eletromotriz. E que, como o circuito é fechado, gera uma corrente induzida. A gente lembra que em aula a gente aprende ao contrário. A gente aprende primeiro que surge uma corrente. Na realidade, primeiro surge uma força eletromotriz. Se o circuito for fechado, como é o caso de uma espira, essa força eletromotriz gera uma organização eletrônica que cria a corrente induzida. Então, quando o ímã se movimenta, primeiro surge na espira a DDP, a voltagem, para depois surgir a amperagem. E por último, e não menos importante, o ímã. O que nós temos aqui? Um ímã que no primário nós temos poucas espiras e no secundário nós temos muitas espiras. Então, esse ímã, esse transformador, é um transformador que aumenta a DDP. Tipo, esse transformador poderia ser um transformador de 110 volts para 220 volts. Como é que é a equação do transformador? A DDP do primário sobre a DDP do secundário é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Observe que DDP e número de espiras são diretamente proporcionais. Mas, a corrente no secundário dividido pela corrente do primário. A corrente é inversamente proporcional. Se aqui nós temos 110 volts e tiver entrando aqui 2 amperes, se aqui tiver 220 volts, vai estar saindo 1 ampere. O transformador não transforma só a voltagem, ele também transforma a amperagem. Quando ele aumenta a voltagem, ele diminui a amperagem. Por quê? Porque a potência do primário é sempre igual à potência do secundário. Senão, tu estaria desrespeitando o princípio da conservação de energia. Uma lembrança boa para te colocar aqui em transformador, uma lembrança boa é só funciona em corrente alternada. Isso aparece seguido. só funciona na corrente alternada. Te lembra o que produz corrente contínua? Pilhas e baterias. Se tu ligar o transformador numa pilha ou numa bateria, ele não funciona, porque ele vai receber corrente contínua. E aí a corrente contínua não vai gerar no transformador variação de fluxo. Valeu, obrigado pela atenção. Uma boa revisãozinha daquele polígrafo de magnetismo. Te puxo aí no estudo. Tchau. Tchau. Tchau.